Música 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 Valeu! . 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 Entreguei no bag, descei seu nome Quero ver você, até eu aparecer O prima que rolou, é sem nada amor Quero ver você, até eu aparecer O prima que rolou, é sem nada amor O sol é que eu sou ruim, eu vou pensar O prima que rolou, é sem nada amor A paixão, é com nada amor Merdi em minha cabeça, eu sou Que sem o chão, eu sou pra te agarrar Que eu mesmo quero ver você, até eu aparecer Quero ser o seu amigo, o meu rindo foi nome Me entreguei por um homem, quero ser o seu amigo Quero ver você, o meu hotel vai acontecer O que é que morou, o meu hotel vai ser o seu amor Quero ver você, o meu hotel vai acontecer O que é que morou, o meu hotel vai ser o seu amor Quero ver você, o meu hotel vai acontecer Quero ver você, o meu hotel vai acontecer Quero ver você, o meu hotel vai acontecer E um abração do meu amigo, já que é certeza, divulgando tudo Lá na minha Bahia, Paratinga Quero ver você, o meu hotel vai acontecer O meu hotel vai acontecer Não é bem, meu hotel vai ficar em desista O meu hotel vai acontecer O meu hotel vai acontecer O meu hotel vai acontecer Sabe o que eu não quero um dia Quero o que eu não quero me cuidar A minha velha sabe que cê quer me morar Eu não tô cuidando de você Mas se for a tua vai me perder Cê compara, cê não tem como vai dizer Eu sei que a ilha existe É só o que eu não quero Cê mora Eu sei que a ilha existe É só o que eu não quero Eu sei que a ilha existe 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 E aí E aí E aí Valeu Meu abração Meus parceiros Deixa o espaço aqui Olha eu vou voltar demais Vamos juntos aí Muito obrigado pela participação E muito obrigado a você Muito obrigado A minha mãe do telefone Montado pra show O novo segurado O novo segurado O novo segurado 77-999-38-1935 E aí fala Não dá assim nos declara aqui Eu sei se dá aquela gente Tamo show de misturar viu É o Perereca show Ele é responsável O dia que é São Paulo Beleza? 19 19 19 19 19 19 19 19 Ele disse, não.